Águas turvas, turvas como nunca antes, poço sem fundo, portuguesa em queda livre. Ao tomar posse, em dezembro, o novo presidente, nem se quisesse, varreria a sujeira para debaixo do tapete. Nós já conhecíamos os problemas, não dá para chegar aqui e dizer assim, olha, está muito pior do que eu imaginava. Não é do meu feitio, não vai ser da minha condição e nem do grupo de trabalho que nós temos. A portuguesa não consegue honrar nenhum compromisso. Aqui atrás tem um menino que está trabalhando aqui há quatro meses de graça. Aí fora na praça, a mesma coisa. O caso Everton, escalado irregularmente em 2013 por má fé ou não, acelera a degradação da portuguesa. A portuguesa iria arrecadar 30 milhões numa série A, porque ela se manteve dentro de campo. Veio o caso Everton. Ela não sabia se ela receberia 30 milhões, se ela receberia 6 da série B, sem arrecadação, sem conseguir fazer futebol, bloqueios de todas as contas, bloqueios judiciais. Então o caso Everton foi um divisor de águas. A portuguesa fez a parte dela, é isso que ninguém fala. A portuguesa, dentro do seu conselho deliberativo, em prazo de seis meses, eliminou o presidente Manuel da Conceição Ferreira por erro administrativo. Foi o que nós conseguimos investigar aqui dentro, de que ele, administrativamente, ele não podia ter deixado o Everton atuar. O promotor, o Senise, na Lisboa, saiu dizendo que tinha provas, que tinha condenação, que sabia onde foi o dinheiro, que houve compra. E depois o processo foi encerrado, foi arquivado. Então cabe à justiça, cabe ao Ministério Público rever, cabe ao GAECO rever, por que ativaram o processo. Derrotas, vexames, em campo e fora dele. Credibilidade, em cheque. A boa vontade de Emerson Leão durou quase nada. Tentou contribuir de graça como gerente. Insatisfeito com a filosofia acima dele, saiu. Pessoas vão e vêm. E o patrimônio? Continua. Ao Deus dará. Ninguém vai comprar parte de um terreno que a outra parte está na prefeitura. Porque o leilão não é o estádio inteiro, é parte do estádio, que é a parte da área. Ninguém compra desta forma. O que cabe à portuguesa e até às pessoas interessadas é uma parceria. Porque por mais que ele compre uma área de 42, 45 mil metros quadrados, aos outros 55, 57 mil metros quadrados que é da prefeitura, como ele vai conseguir comprar essa área? Se a prioridade é da portuguesa, se o comodato é da portuguesa, então não anda. Por isso que não apareceu ninguém no leilão. Na área técnica, a Lusa despenca. Série D de dado. A última divisão do futebol brasileiro. Na Copa do Brasil desse ano, eliminada precocemente, em casa. No paulista, disputa cambaleando a série A2. No popular, a segundona do estado de São Paulo. Pedindo para cair. Zona do rebaixamento, no cangote. Faltam nove jogos. Nós estamos entre a cruz e a espada. O que é a cruz e a espada? Se conseguirmos, de repente, algumas vitórias, encostaremos em cima e poderemos ter um sonho que poderá, de repente, virar realidade em uma classificação para quadrangular. Se não, a coisa não caminhar, nós vamos ter que olhar para o retrovisor e olhar para trás. Estevam Soares é o substituto de Tuca Guimarães, técnico que não resistiu a uma sequência de quatro resultados negativos. A estreia do Estevam foi na rodada anterior do Campeonato Paulista da Série A2, derrota a Embragança Paulista. Nesta segunda-feira, à noite, aqui no Canindé, contra o Rio Claro, só a vitória interessa à Lusa. O adversário é perigoso. Está brigando na parte de cima da tabela pelo acesso. Enquanto a portuguesa, se vencer esse jogo, pelo menos momentaneamente, escapa da zona do rebaixamento. O reflexo do time é o reflexo do clube. O clube é um reflexo de desmandos anteriores aí que arrebentaram com a portuguesa. A portuguesa, de rica história e tradição, sobrevive respirando por aparelhos obsoletos. suspirou de alegria pela última vez, em 2011. Barcelusa campeã da Série B e a esperança de que dias melhores viriam. Mas no Canindé, de lá pra cá, o que tem prevalecido são as lágrimas de agonia de um paciente terminal à espera de um milagre. A portuguesa enverga, mas não quebra. É o que eu penso. Ela não vai acabar. O meu objetivo é fazer com que seja montado um projeto de profissionalização, eu tenho três anos de mandato, e que o meu sucessor possa dar continuidade que a portuguesa já tenha subido degraus pra buscar o melhor lugar que é dela na primeira divisão. Amor a ria, canta ou se pira, chora ou guitarra. Amor, ciúme, 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 dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.